Fala rapaziada, beleza? Começando um vídeo novo no canal mais uma vez hein cara, voltei aqui cara A gente tá filmando, deixa eu filmar com alguém aqui Ei, pode ver se tá filmando pra mim? Tá contando os minutos? Tá Então já dá um salve, apareceu no YouTube É isso aí rapaziada, tá gravando aqui certinho Mais uma vez andando de kart, essa é a minha segunda vez agora né Vamos ver se a gente melhorou alguma coisa de tempo Porque eu fiquei um pouco bolado com a minha outra andada Porque eu nunca tinha andado né É, nossa minha lombar tá doendo Se assim tá bom, acho que tá Acho que tá Mas é isso aí rapaziada É, primeiramente pedir pra todo mundo como sempre aí Deixar aquele like Deixar... Deixar aquele like aí no vídeo Pra quem gosta de conteúdo aí, tô sempre tentando trazer conteúdo diferente Coisas aleatórias E... E... E mais uma vez andando de kart aí pra dar um conteúdo diferente ó De novo um tempo meio feinho Mas é o jeito pra correr né Tô no kartzinho laranja hoje, número 6 E... Gente, muita gente me pergunta sobre a questão de vim aqui Como funciona e tal O valor eu não vou passar porque pode mudar né E... Vou pedir pra ele confirmar se tá filmando Mas... Deixa eu ver se tá bom aqui o capacete Dá pra melhorar um casinho Vou botar mais em pé Aí ficou filé Só esperar falar com ele aqui, peraí Ó, tô regulando ali Certo Certo Tá bom? Tá ruim? Tudo pra trás Tudo pra trás? Tudo pra trás Então tá bom Ó Ricardo Augusto Tá gravando os minutos aqui? Tá Tá Então tá filmando Ah, show Ah, que coisa deu um pausa então Depois você olha pra mim e não estiver ligando? Alguém for ligar pra mim, vê pra mim, vê né Não, show Melhor porque eu vou dar um corte se não ficar quieto mesmo Show Ó o doguinho Acho que voltou a filmar hein Escutou Acho que tá filmando, parceiro Despera do Station Ah Aham 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 Aí rapaziada, ó E pra quem tem dúvida Que eu já falei em outro vídeo que me fez rodar, ó O acelerador no pé direito e o freio no esquerdo Então pra quem tá acostumado a dirigir Tenta frear com o pé no meio, tá ligado? Depois você vê pra mim se tá contando os minutos? 52 Tá filmando então? Show de bala Obrigado hein Eita nóis rapaziada Faz parte do show isso aqui, será? Eita caraca hein Bora que vamos rapaziada Ó rapaziada Ó rapaziada, aqui vai ser a saída dos boxes, ó Ele explicou em outro momento só pra todo mundo entender Primeiro ele vai fazer uma volta de reconhecimento Depois cinco voltas pra classificação e depois a corrida mesmo E a fumacinha aqui na frente tá brava hein Caraca rapaziada Caraca rapaziada, esse é muito top O freio tá pegado hein Não sei se o freio piscina de um lado Vão que vão Bora que vão rapaziada Ó o Stephanie passando do lado com o pessoal da equipe Espero muito que vocês já filmando Dá um salve pro Cássio Na próxima corrida estamos juntos Bom tentando pegar umas posiçãozinhas aqui né Fechei a viseira rapaziada E aí Só volta de reconhecimento, não adianta nem correr Opa, molhei o pneu, isso não foi muito bom não, hein? Vamos lá, rapaziada. Bora que vamos. Tentar por fora? Aí! Ai, ficou mal. Eu queria ter batido ali. Bora que vamos. Só não posso rodar na minha curva, né? Não tem uma carenada. Certo. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraca, esqueci de falar com vocês. Aqui um pé. Acho que consegui um tempo bom, rapaziada, pra classificação. Não é a mesma curva que eu quase rodei. Quer dizer, não é a mesma curva que eu quase rodei. Vamos lá. 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 Tô feliz, ouve Não vai dar Não vai dar Vai embarrar E eu tô travado Dá uma conferência pra mim se tá gravando Tá contando os minutos Tá contando os minutos Tá piscando minuto, minuto, minuto Tá, tá, tá Dá um salve, eu saio no YouTube Tome Vai tá contando o segundo 10 minuto E 27 agora Aí 28, 29, então tá gravando Show de bola Tome 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 É Tome 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 Tá valendo corrida, rapaziada Tá, pega, peguei um buraco Meu pulso deu uma mascada aqui Mas vambora Como adianta, rapaziada Só eu ainda tô acelerando Não tiro o pé Ih, quase que não parei Mas aqui tá na lata Show Oi, meu chapa Madeira amarela, rapaziada É alguém que rodou, alguém que saiu Foi meu tempo Seis, quarenta segundos Rapaz, tô bem pra caraca no 9HP Beleza Ai, peguei água Nossa, que merda, hein Embolei pneu E me embolei ainda Ai Tá escorregando muito Limpa o pneu Ai Vocês viram, rapaziada Não tinha rodado, eu peguei água Tô com a viseira toda molhada Nós vamos seguir Opa Ai Peguei não Sem água Ai Quase foi merda Vocês viram, rapaziada Deixa aquele like Aqui que eu rodei Tô até com medo Tô me liderando ainda Sem tirar o pé Ai Pessoal Pessoal tá andando bem, velho Não dei volta ninguém Opa Opa Dois rodaram Ai Ai Que barul Sem tirar o pé Oi Meu chapa Ai Ai Que delícia Que tosse da hora Mano Parece que ele trava Por falhar Porque Igual a gasolina Saia da curva Do cobrador Porque eu não tô pisando ali Não E bora que vamos Será que a gente pega Alguém nessa reta Vou cortar por dentro Cortei Eita 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 Ai Sai muito de lado Foi meu tempo Esse foi ruim Não consegue né Rodaram Não pensaram que o ônibus era sacudo Só rodaram os três Eita do ônibus Ai Eita Tem dois putones do lado Opa Não roda regado Ai 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 Ah, é puzinha, é puzinha Pumbara Muito fechado, muito fechado Errou Ai, rodou Acho que eu estou rodando ele também Ai, que doce da hora, rapaziada Desculpa falar muito, mas é uma emoção aqui, velho Fui tentado melhor, hein Cara, parece que está acabando o combustível do meu cat Ai, nossa senhora Foi mal, nossa senhora Que merda que eu fiz aqui agora, hein Passei na lama Quer dizer, fiquei com medo de passar na lama Rapaziada, trocou assim, gente pra caraca Ai Ai Tchau 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 Eita, falhou, tá falhando combustível parece Ai, eita, ai, nossa senhora, foi lá pra trás vai Eita, é sério isso? Eita, é sério isso Errou! Eita, é sério isso Deve ter filmado que eu encostei nele, senão o pessoal acha que encoste Eita, é sério isso Oi! Última volta, rapaziada Fazer bonito, vou tentar não rodar Caraca, coisa que eu vou ter errado, velho E morreu Sem rodar, tem que rodar, por favor, vou fazer bonito, ó Não é, nós fazia, ai Eita, é sério isso Eita, é sério isso Morreu Acho que é gasolina Eu passei no último volto, passei? Passei no último volto ou não? Viu, se viu Ah, acho que é gasolina Não sei se você que tava aqui nessa curva Toda hora morria na saída de curva Acho que era gasolina acabando É, ai Porque eu saia da curva É Saia da curva do cavador, ó Por sério Valeu Rapaz, acho que parou a gasolina Gasolina tava falhando nem na curva Acho que tava acabando a gasolina saindo da curva Mas foi bom Tá quente pra caraca, rapaziada Nossa senhora Essa corrida foi da hora, véi Gostei pra caraca, véi Tá gravando, tá gravando? Aí, bateu o tempo, 39 Será que foi o melhor? Hã? Pode ter sido o melhor Eu tava vendo o meu 40, 40 Você fez 39? 39 Só seguir reto Show Bora É isso aí, rapaziada Vamos finalizar o vídeo por aqui Vamos botar na garagem Carreira Morreu Ai 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 Correira A parte da curva Vai fazer na toda Mas parece que ele não vai fazer Caraca, que bagulho top, véi Putz, cizinho Não sei se tinha parado de minuto e se passou É, não, porque a bandeira azul quando tomou Ó Deu volta e todo mundo Caraca, que negócio da hora Me deu uma porrada que ele me jogou na gana Caraca, véi, sim E teve alguém que rodou no meu frente Ai, corridaço também, corridaço, é muito top Eu rodei bem naquele asfalto novo Sim Depois da reta aqui, você pode socar o pé nela Ventejando, só ferro, só prenda em cima Top, top Também tava tocando também esse cara aí Tava tocando bem também Caralho, tá rogando Eu rodei duas naquele asfalto novo ali Eu também Top também Top também Top, top Top, top Top, top A parte de ponta é top Top também, véi Depois procura Pode aparecer no YouTube de boa? Sim, pode Depois você me acha lá, Ricardo Augusto Já é Aí bota kart com a Pimerink Já tem um vídeo que eu corri a primeira vez Aí nessa eu não fazia as metas que eu fiz na primeira, tá ligado? Que na primeira eu rodei naquela Naquela que todo mundo rodava Aquela do meio Isso, isso O que acontece? Eu tava falando, você também dirige carro? Não? Então, meu problema é que eu já dirijo carro há muito tempo Aí o pedal do freio do acelerador é só com o pé direito Aí quando eu cheguei na curva da outra vez Eu pisei no freio, só que era o acelerador Entendeu? Só que, pô, da outra vez tá rodando com o pessoal que tava tocando mais na outra Aí também, né? Hã? Tira, pô Tem que pegar só lá, né? Ah, então tá Tá filmando ainda, tá ali? Vê se tá aparecendo Tá contando os minutinhos? 29 e 11 Então tá contando Tá aparecendo no YouTube Ai, caraca Se eu falar que eu confundi sua touca com a dele, você acredita? Eu olhava ele e falava assim Tá ali Mas não é Por causa do capuz vermelho, você é meio rosa por dentro Aí eu ficava Quem que é quem? Quem que é quem? Mas foi top E quem que tava comigo na hora que eu entrei na água sem querer? Eu vi você parar Cara, pra eu não bater, eu joguei na água Aí na hora que eu joguei na água, eu perdi a aderência Eu entrei na curva assim Ah, gravei tudo Bolacha, não espera É Ricardo Augusto E bota a carta, o que você acha? Show? Eu tenho que entender mais isso em bandeira Bandeira azul, tipo assim, você... A primeira pessoa que tomou a bandeira azul, por exemplo assim Você tá vendo a carta na frente e você tomou a azul Aí tem que deixar o de trás passar você Não é deixar passar, só aliviar pra passar Entendeu? Alguém tomou a azul e não deixou passar Direto Direto o pessoal tomou a azul Deixa ele então quem tá falando Que não sabia que era azul É só assim, depois preto? É só assim, depois preto? Ah, é mesmo Finalizado aqui